Conta aí do teu irmão aí, como é que é o negócio? Conta aí do teu irmão aí. Conta o que? Do Willian, do Guilherme. Qual? Do guarda-roupa, cara. Ele pegou, chegou lá assim, tava dormindo, eu tentei acordar ele, ele pegou, catou, levantou meu guarda-roupa e falou assim, ó, o Guilherme tá aqui, mano, não sei o que, pá, não sei o que. Ele falou assim, ó, o Guilherme tá aqui não, não arrega a mão. Pegou no cantinho do guarda-roupa, falou assim, ó, o Guilherme tá aqui, tal, tal, tal. E aí? Onde ele tava? Tava dormindo na cabeça. Aí, pá, o meu irmão ergui o Guilherme, ergui o guarda-roupa, que era o Guilherme que ele falava. Pá, tava caindo. Onde ele falou assim, ó, o Guilherme tá aqui não, não arrega a mão, moleque, não arrega a mão. Pá, tava dormindo, e aí? Onde tava o moleque? Fala assim, ó, cai, acorda, vamos beber junto com nós. Não queria beber, queria só prezar o Guilherme. Guilherme tava no pininho do guarda-roupa. Cadê o guarda-roupa? Tá aqui no, na bênção do guarda-roupa, assim, ó, a bênção tá aqui, pá, não sei o que, pá. Você tava levantando o Guilherme, mas o Guilherme tava lá. Aí, chegava lá, Guilherme, que ele achava que tava o Guilherme lá, deixei o aqui. E aí, ele deixava o Guilherme lá. Aí, de repente, chegou, eu e farinha. Querendo alguma coisa, cadê o farinha? O farinha também não tava lá. Também tentei imaginar o farinha, mas cadê o farinha? Não tinha nada. Era só o guarda-roupa. E aí, meu irmão, ele ergueu o guarda-roupa, assim, pá, pá, pá. E aí, o guarda-roupa era o Guilherme. Chegava lá, fazia assim, ó, Guilherme tá aqui, ele é magrinho, tá aqui, pá. Aí o Tielo zoava ele. Tielo, eu, velho. Aí, pá, cadê o guarda-roupa, cadê o Tielo, cadê ninguém? Meu irmão, pegou, virou nas costas. Falei assim, ó, deixei ele pra lá. Ele pegou, gruniu. Jaira. Ok, Rocks. Ok, Rocks. Cada um dá trabalho, qualquer um do dia. O dia, qualquer um dá trabalho. O pai já deu trabalho, eu já dei trabalho, o meu irmão dá trabalho. Os moleque, agora é a hora dos caras do trabalho. Então, a gente é o administrador. O que muda a dor? Administrador. Administrador. O fundador. Então, nós já vivemos muito mais que os caras. Então, os caras vão viver mais que nós. Então, já era. Ok, Rocks. É nóis. O Globo.